Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim atualizar, na verdade, um vídeo que eu já fiz, já tem aqui no canal, que é sobre o cronograma capilar, mas vocês me pediram um vídeo atualizado e mais breve, porque é um vídeo que eu gravei há muito tempo, ele tá bem cumprido, tem tudo nele, sabe? É um vídeo bem complexo. Se você tiver paciência de assistir, vou tentar deixar do minhado aqui pra você conferir. Mas hoje eu vim fazer um vídeo mais breve, tentar ser mais objetiva, então vamos lá. O que é o cronograma capilar? Nada mais é do que um agendamento que você faz, ou seja, um compromisso de cuidar do seu cabelo. É quando você decide, você toma aquela decisão de agora eu vou me empenhar pra cuidar semanalmente do meu cabelo. Então, como que acontece o cronograma capilar? Depende. Tem cronograma capilar em que você vai lavar seu cabelo uma vez por semana, duas ou três vezes por semana. Vai ter de acordo com o seu tempo livre. Geralmente, os cronogramas funcionam melhor pra quem lava o cabelo de duas a três vezes por semana. No meu caso, por exemplo, eu lavo o cabelo desde a quinta e sábado. Então, estes são os dias que eu escolhi para lavar meu cabelo. Quando não dá pra lavar no sábado, eu lavo no domingo ou na sexta. Mas eu sempre lavo meu cabelo três vezes por semana. Então, para qual tipo de cabelo deve-se fazer cronograma capilar? Para todos os tipos de cabelos. Do mais saudável até o mais danificado. Eu indico que todas as pessoas façam cronograma capilar. O que é uma forma de manter o cabelo sempre saudável. Se você está com o cabelo extremamente danificado, saiba que usar somente uma máscara não vai fazer milagre. Você precisa de um tratamento contínuo. E é o que eu sempre digo. Cronograma capilar é que nem academia. Ou você passa com frequência pra você ver resultado o tempo inteiro. Ou você para e não vê mais resultado. Porque academia é assim, né? A gente está treinando ali, a gente está malhando, a gente está tendo um bom desempenho, um bom resultado com o nosso corpo. A partir do momento que você para, você volta ao seu corpo de antigamente. Então, assim acontece com o cronograma capilar. Se você está fazendo, o seu cabelo está saudável, não há motivo de você parar de fazer. Há motivo de você trocar o seu cronograma. Ou seja, de você modificar os produtos. Que também é tema pra um outro assunto. Que é você fazer a alternância dos seus produtos para o seu cabelo não acostumar, não ficar recebendo os mesmos ativos. Como é feito o cronograma capilar? Você vai escolher, no mínimo, três máscaras. Sendo elas hidratação, nutrição e reconstrução. E vai tentar montar uma tabela de luz. Vou deixar um modelo de tabela, se vocês podem estar seguindo. Então, você vai tentar fazer o cronograma de acordo com a sua necessidade. O seu tipo de cabelo. O seu dano capilar. Se o seu cabelo está muito danificado, você vai seguir uma tabela. Se o seu cabelo está pouco danificado, vai ser uma nova tabela. Porque, por exemplo, o cabelo muito danificado, ele precisa de pelo menos duas reconstruções no mês. Um cabelo que não está danificado, ele só vai precisar de uma reconstrução no mês. Então, o cronograma, ele não é universal, tá? O cronograma, ele vai variar conforme a necessidade de cada cabelo. Então, já respondi pra vocês, por quanto tempo fazer o cronograma capilar? Sempre. Você vai terminar um cronograma e vai começar um novo. Você só vai mudar os produtos. Não aconselho que você repita o cronograma por mais de dois meses seguidos, tá? Então, completou oito semanas de tratamento com um determinado kit. Mude esses produtos. Utilize sempre produtos de qualidade também. Não adianta fazer cronograma capilar. Se você for usar produtos inferiores, produtos só pelo preço, sem olhar o nível de qualidade, não adianta e também não vai ter bom resultado. Então, tem que ser bons produtos aliados com disciplina pra você ter um bom resultado. E com quanto tempo eu vou ver resultado no meu cronograma? Depende. Se o seu cabelo estiver muito danificado, vai levar umas cinco semanas pra você notar uma diferença. Então, leva um tempo, tem que ter paciência. Se o seu cabelo estiver pouco danificado, com duas a três semanas de cronograma, já dá pra notar uma diferença bem visível. Então, tenha paciência, tenha disciplina e foco. E chega daquela desculpa de eu não tenho tempo de cuidar com o meu cabelo. Existem máscaras aí no mercado que proporcionam hidratação em apenas três minutos. Então, se você não tiver três minutos pra cuidar do seu cabelo, repense em sua vida que tem algo errado. Amores, basicamente é isso, né? O conceito de cronograma capilar. Se ficou alguma dúvida, vocês podem conferir no vídeo mais completo que eu vi mostrando, inclusive, algumas opções de máscaras pra usar no cronograma. Vou fazendo pra vocês vídeos, resenhas mostrando cada etapa, hidratação, nutrição e reconstrução, até vocês realmente entenderem como que funciona o cronograma capilar. Mas por hoje é só. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um super beijo!